Fala Nação Azul, tô aqui hoje pra aproveitar, pra apresentar pra vocês o nosso novo projeto, o projeto Nação Azul, né? É um projeto aí que é uma coisa que a gente tá elaborando, que é nova, né? Então assim, eu vou pedir o apoio de vocês aí, né? E também vou passar aqui pra agradecer vocês pelos mil inscritos no canal, né? É um canal que a gente criou aí recentemente, tem poucos vídeos ainda, então, e mesmo assim, tá todo mundo abraçando aí, eu queria agradecer mesmo. Beleza, vamos pro projeto. Como que vai funcionar? O projeto é o quê? Porque o intuito do nosso canal é trazer mais cruzeirense pro estádio, mostrar como que é lá, como faz pra chegar, se é perigoso, se não é, se é difícil, se é caro pra caralho, se é tudo, entendeu? Então a gente tá elaborando esse projeto pra trazer mais torcedor e levar principalmente aquela pessoa que nunca assistiu o jogo do Cruzeiro no estádio, entendeu? Que quem já foi sabe como que é especial pra gente estar ali, né? No meio de todos os cruzeirenses assistindo o time do coração da gente jogar. Então, e eu vejo que tem muita gente que nem nunca foi e, tipo assim, às vezes por dificuldade financeira, dificuldade de locomoção, ou às vezes só porque o vizinho falou que é muito perigoso, que você vai tomar um tiro, que você não pode ir no jogo. Então, tipo assim, eu tô querendo trazer vocês pra assistir o Cabuloso jogar. Então, vamos lá, primeiramente, a pessoa vai ter que mandar um vídeo pra mim, se você já foi no jogo, eu peço, assim, de coração mesmo, o projeto é pra levar quem nunca foi, entendeu? Inicialmente é pra isso, tá? Então eu peço você, às vezes você já foi, mas você conhece aquela pessoa, nossa, aquele cara é gente boa, é cruzeirense pra caralho, mas nunca foi no jogo do cruzeiro, e ele é doido pra ir. Então você pede essa pessoa pra gravar um vídeo, eu vou deixar aí na descrição o WhatsApp, que a pessoa vai enviar esse vídeo, tipo assim, falando por que ela acha que ela tem que ir, de onde que ela é, a história que ela tem com o cruzeiro, o tanto que ela ama o cruzeiro, é, pra gente, a gente, desses vídeos, né, vão ser vários vídeos, e desses vídeos a gente vai escolher quatro, colocar aí no canal. O vídeo que tiver mais compartilhamento e mais like, que vai, a pessoa vai ser escolhida. E essa pessoa, eu vou buscar ela na casa dela, e levar ela direto pro estádio, com ingresso pago, com transporte pago, tudo direitinho, essa pessoa vai ter que pagar nada, você entendeu? 0800. Quem quiser participar, às vezes quer ajudar, sei lá, às vezes quer pagar um lanche pra pessoa lá, um tropeiro, fala, ó, eu vou, mano, gostei desse camarada aí, desse vídeo, eu quero pagar uma cerveja pra ele, beleza? Vai ser possível, entendeu? Então é isso aí, a gente quer fazer uma coisa bacana aí, é um projeto novo, claro que vai ter uma coisa ou outra, né? Pra vocês ficarem sabendo como que vai funcionar certinho, nesse próximo jogo agora, eu já vou buscar meu tio, né, que é um cruzeirense que nunca foi no jogo do cruzeiro, é doido pra ele, mora lá em Barbacena, eu vou buscar ele lá, trazer ele no jogo, e vou gravar tudo pra vocês saberem como que vai funcionar, beleza? Aí vocês assistem o vídeo aí e já vai compartilhando com o pessoal e já pode mandar os vídeos já, que a gente já vai observar aqui o pessoal e já vai colocar o vídeo aí no canal pra votação, beleza? Então é, queria agradecer vocês mesmo aí de coração aí, quem tá acompanhando o canal, que tá compartilhando, que tá deixando o like aí, eu tô muito feliz isso aí, e por isso que eu pensei nesse projeto, né, nessa ação social aí pros cruzeirenses aí. Vamos lá, tamo junto, e esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer aí no final do ano aí, levar um cruzeirense pro cruzeirense, assistir o cruzeiro a subir pra Série A, fechou? Tamo junto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá,